Eu quero iniciar dando publicidade aí, ressaltando a audiência que fizemos semana passada em relação à mobilidade, uma audiência importante onde participou várias entidades, associações de moradores, OAB, aqui os vereadores João Paulo Rilo, que solicitou a audiência, inclusive o vereador Odélio teve uma participação importante, enfim, registrar que é um tema que a gente deve estar debatendo de forma constante, não é, vereador Odélio? E nós percebemos que essa questão, ela tem a ver com o ir e vir das pessoas, nós temos hoje uma coisa que me deixou preocupado, é a queda de usuários, pessoas que usam transporte coletivo em Rio Preto, uma queda muito significativa, isso para mim mostra uma questão que o transporte coletivo precisa melhorar muito para atrair mais pessoas, porque você pega São Paulo, por exemplo, o metrô, empresários usam o metrô, executivos usam o metrô, porque é um serviço de qualidade, é um serviço que tem, vamos dizer assim, não tem atraso, não tem muito percalço, só para fazer um comparativo. E à medida que o nosso serviço melhora, vai atrair mais pessoas, principalmente com o combustível lá em cima, e ficando mais difícil para as pessoas utilizarem os seus carros, muita gente migrando para as motos, enfim. Mas tem uma matéria hoje no diário, não me lembro agora o nome, é um engenheiro, que fala uma questão importante, que à medida que você permite o estacionamento, você prejudica todos aqueles que utilizam a via com o carro. Imagina a Andaló, por exemplo, com o estacionamento permitido, você vai prejudicar não só aqueles que utilizam o ônibus, mas aqueles que utilizam os carros também. Enfim, eu acho que é um tema sempre importante da Câmara estar debatendo, eu quero aqui agradecer todos aqueles que participaram, associações de moradores, o AB, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Deus se Marte ao Dósio, que é uma figura que o senhor elogiou, uma figura aqui do, é ligado aos arquitetos, aos arquitetos e urbanistas, não é? Então fica aí esse registro dessa importante audiência pública. Quero registrar também que eu tenho dois requerimentos ao Executivo, um é cobrando o funcionamento do portal DemandaNet, onde as pessoas devem consultar lá a questão das vagas em creche. Esse portal está fora do ar faz tempo, cadê a transparência? Além das faltas de vaga em creche, o portal não funciona. E é onde as pessoas consultam para saber, por exemplo, um pai de família, uma mãe, vai lá e faz o pedido de vaga em creche. Ali ele consulta se vai sair a vaga ou não vai. Isso é grave. Não pode ficar tanto tempo assim fora do ar. A Fabiana vai sair aqui hoje e vou questioná-la também. A gente está fazendo esse questionamento de forma oficial. E também estamos questionando, senhores vereadores e munícipes, imprensa. Nós tivemos uma matéria no diário mostrando um aumento de 143% em famílias em condição de miséria em nossa cidade. Então a pergunta aqui para o prefeito é, o que está sendo feito? É uma coisa invisível, a gente não percebe isso, mas a situação de vulnerabilidade das famílias é muito séria. é muita gente passando fome, é muita gente com problemas sérios de alimentação. Então eu vou pedir mais um minuto para o presidente, para dizer o seguinte, nós temos que, é um outro grande debate que nós temos que fazer. É um outro grande debate. Quero dizer aqui que eu vou aguardar a resposta do Executivo e nós vamos fazer aqui uma audiência pública, eu já tenho pedido de setores da sociedade que querem uma audiência pública para tratar da questão das famílias de situação de miséria, de problemas alimentares, da deficiência alimentar, que certamente essas famílias estão passando. Então fica aí o nosso registro, a nossa preocupação e eu entendo que é uma pauta importante também para a Câmara como um todo, não precisa ser o Pedro Roberto, os vereadores todos, as vereadoras, participar desse importante debate, saber o que o município está fazendo, o que pode ser feito, quais as perspectivas em relação a esta situação. Muito obrigado.